Música Chegou a hora mais feliz que essa hora aqui do Café Vogue Que hora feliz é essa? Não, hoje nós estamos nos vingando as duas Porque vocês viram nos programas anteriores Um eu gravei sozinha O outro ela gravou sozinha Mas eu tinha que me vingar de chito comendo as tortas Antes de mim, o que é isso? Comi as tortas, hoje ela vai comer uma delas Eu vou comer hoje a tia Rá nova E eu vou dar o meu veredicto Porque essa aqui é diferente, ela tem pão de ló É, ela é diferente, ela é mais tradicional Diferente daquela nossa Porque aquela era uma coisa assim Como eu digo, eu acho que a receita morreu com o clã Porque nunca mais, né, aquele tipo por enquanto Você é porque eu gosto mais dessa? Essa aqui, ela tá mais suave essa torta Ela é mais suave, né? Eu adorei É, esse rapaz é muito bom também Ela é mais suave essa torta Bom, e eu vou fazer o seguinte, ó Essa torta aqui é a de banana Porque também era ele que fazia Tá linda! Esse merengue a gente tem vontade de botar o dele E comer todo ele Não, e ele tá, olha aqui como ele tá passando assim, ó E assim, ó Nós gostamos de conseguir a de banana Como era e como a gente queria, né? Teve vários fornecedores, várias tentativas E aí até que esse, que é a mesma que também tá fazendo tchacá Ele conseguiu o ponto da nossa torta de banana E ainda hoje umas clientes comeram e disseram Olha, tá maravilhosa, tá igual A cara tá linda Tá, tá boa mesmo, tá bem boa Essa aqui vocês não têm noção Ela tá dos deuses Dos deuses Ai, tem até um gostinho assim Parece de bem casado, não é? Tá, mas eu preciso falar porque Nós estamos falando outra coisa Fala pra eu poder comer E o cheiro O cheiro doce docado que tá vindo aqui na minha frente Porque vocês têm que morrer de inveja Porque TV não tem cheiro, né? Não tem, mas são muito boas Gente, esses chás que eu consegui Espero conseguir de novo Vou ter que passar uns watts urgente Pra ver se eu consigo mais Porque eu trouxe quatro tipos de chás orgânicos Chás inglês, orgânicos, pra experimentar Bom, tá sendo assim o maior sucesso No prédio delas Que as pessoas estão muito me comendo Sabe, me esgotam os meus chás Tem mel com gergelim Esse aqui é de morango É muito, muito, muito O cheirinho O perfume que vem O perfume que está vindo Dá uma vontade de a gente tomar urgente E esse aqui, esse chá aqui é muito diferente Porque ele é um chá preto, orgânico Que ele é do Himalaia, da China É maravilhoso Uma coisa assim totalmente diferente Bom, na realidade vocês têm que vir e provar Porque esses chás orgânicos são muito maravilhosos São chás orgânicos ingleses Cada um tem a sua origem E esse aqui é o preto orgânico do Himalaia Muito bom Quando ela vai falando Ela vai comendo, né? Já estou quase no fim da minha torta Gente, eu não tinha provado esse chá ali Bom, né, Eva? Não precisa nada, sabe? Não precisa adoçar pra quem gosta Não precisa nada Não, eu quero que tu prove a torta Porque ela está só me enrolando Daí depois eu engordo sozinha Nós temos que engordar juntas Assim, porque ela fica me provocando agora, né? Pra comer mais, quem come mais? Daí, amiga Então Tem uma diferenciação No merengue Esse merengue tem mais assim Aquele puxado do marshmallow Eu achei esse merengue lindo Ele tem mais a puxadinha do marshmallow Agora, quanto a torta de banana O doce de leite é maravilhoso Tá muito gostoso mesmo Vale a pena Agora nós vamos ter que toda semana Mostrar o prantinho vazio O que que tu acha? Isso é maldade Por quê? Porque ela fica comendo enquanto eu falo Ótimo Vocês vão ter que ter meia hora de programa comigo Pra poder comer um prato inteiro de uma torta, né? Vou gostar Tu vai ter que provar que tu come Que as pessoas dizem que só enrola Que só eu que como Ah, é? Mas aquele dia, eu acho que naquela época eu também sozinha Eu acho que eu tava com tanta vontade Que eu comia torta em governo Um pedaço inteiro durante a gravação Foi muito bom Olha aqui Olha como tá maravilhoso Acho que muita gente deve ter ficado com vontade De vir comer essas tortas Ah, essa torta aqui tá do deus Vira isso aqui, né, Iva? Não, essa aqui Olha aqui, olha aqui, ó Olha aqui Essa aqui tá dos deuses, ó Mas, ó, é muito fácil É só virar aqui no Café Vogue Do shopping total Segundo piso Do lado contrário Da praça de alimentação E também no prédio Belas Shopping No terceiro andário Eu nem sei se eu tô suja Não, não tá Eu devo trazer mais de mel Mas não importa, né? Porque semana que vem A gente volta Direto aqui do Café Vogue Mas você pode vir durante a semana Porque o Café Vogue Abre em horário de shopping Que é muito bom De 10 às 10 É Então, até semana que vem